Fala galera, bem vindos a mais um PC dos inscritos, dessa vez eu estou aqui para mostrar as configurações dos inscritos Gabriel Salles e Vitor Alves de números 351 e 352. Então sem mais, vamos aí mostrar as imagens que os dois mandaram. Começando com o kit da configuração do Gabriel, que trata-se de um FX6300, um processador que digamos, já está começando a ter alguns problemas com jogos atuais, no canal tem vários testes dele mostrando isso. E esse processador, ele está sendo refrigerado com o CPU Cooler da Cooler Master, que é uma dissipação bem parecida com o que já vem com a AMD, mas bem provável que o fã seja mais silencioso. A placa-mãe dele é uma ASUS M5A78LM USB 3, uma placa-mãe com chipset de entrada, só que é uma versão com algumas modificações que a deixam um pouco melhor do que o modelo LXBR, que é o modelo mais básico. Essa placa já suporta processadores com o TDP de até 140W, além disso ela tem USB 3.0 e também suporta no máximo 32GB de memória RAM. Por falar na memória, ele está usando ali um módulo apenas de 8GB, é uma memória da Corsair, modelo Vengeance, com clock de 1866MHz. A placa de vídeo do Gabriel é uma R7 365, modelo da XFX, em desempenho ela se aproxima a uma RX 460, obviamente um modelo de 2GB, com um pouquinho de vantagem para a RX 460, porque além do desempenho ser um pouco melhor, ela também tem uma eficiência energética melhor do que a R7 265. Mas ainda assim é uma placa de vídeo muito boa e que vai rodar a maioria dos jogos sem nenhum problema, obviamente que você vai ter que reduzir os gráficos de alguns jogos mais pesados. Já o gabinete é um PCIe Java, um gabinete que é muito bom de entrada, na verdade, você pode encontrar ele por R$ 200, nessa faixa de preço mais ou menos. Ele tem boas características para o valor dele, ele tem um espaço interno muito bom, comporta por exemplo, placa de vídeo com tamanho de até 29cm. Quanto a suporte para fãs, você pode colocar um na parte de trás e um na parte da frente, todos eles de 120mm. E creio eu que já venha com esses dois inclusos na compra do PCIe Java. O da frente vem com LED, que é da cor que você escolher, no caso tem 5 cores disponíveis. Além disso, dá para incluir mais um na tampa lateral, como vocês podem ver aí na imagem. O painel frontal dele é bem simples, vem ali com dois USBs 2.0, apenas um USB 3.0, entrada e saída de áudio e também um leitor de cartão SD. Já na parte de dentro, o suporte Equival Management é bem razoável para configurações mais de baixo custo, né? Vocês podem ver aí que o Gabriel conseguiu arrumar bem os cabos. A única recomendação que eu não sei se é possível de fazer aqui nesse gabinete PCIe Java, é que ele passe o cabo EPS ali por debaixo da placa-mãe. Porém, passar os fios ali por debaixo da placa-mãe só tem um jeito que é atirando ela. Então, vai dar muito trabalho e às vezes nem vale a pena mexer. E um detalhe aqui que vocês podem perceber, os HDs dele, ele colocou ao contrário do que normalmente o pessoal coloca, né? Dessa forma, como a baia dos HDs desse gabinete não é em formato de gaveta, você mesmo assim consegue esconder os cabos SATA ali pela parte frontal do gabinete. Lembrando que o gabinete tem três slots para HDs convencionais. No caso, o Gabriel tem dois HDs, um de 1TB da Seagate e outro de 500 da Western Digital. Para finalizar, o Gabriel usa uma fonte da Zalman, modelo GLX de 500W. Eu dei uma pesquisada sobre essa fonte e aparentemente o modelo GLX da Zalman é bem legal. É certificado com 80 Plus, ele vem com PFC ativo. No site da Zalman vocês conseguem ver ali mais detalhes sobre essa fonte, para quem entende bem, né? Mas basicamente é uma fonte boa sim, ao contrário da linha LE da própria Zalman, que é um pouquinho mais baixo custo. E não tem a eficiência e nem a qualidade que a gente consegue encontrar aqui nos modelos GLX. Eu contei a configuração do Gabriel por aproximadamente R$ 2.450,00. O PC do Gabriel a gente pode dizer que tem uma configuração de entrada, mas que está muito bem equilibrada e consegue rodar todos os jogos tranquilamente. Sobre upgrades futuros, que eu não sei se vale muito a pena, tá? Mas eu vou deixar aqui do mesmo jeito. Seria a troca do processador para um R$ 8.350,00. Segundo as informações que tem no site da fabricante dessa placa mãe, ela consegue suportar esse processador. A inclusão de um SSD, que também é algo bem interessante. No caso eu coloquei aqui um modelo de 240GB, mas pode ser também um de 120GB, que dá tranquilo para o sistema operacional. E mais um ou dois jogos, dependendo aí do jogo em questão. Uma outra troca que eu acho que seria bem legal, é colocar uma RX 470 na configuração. Que é uma plaquinha de vídeo que está com ótimo custo-benefício. Vira e mexe aparece aí no mercado por R$ 800,00, R$ 900,00. E é um grande upgrade aqui para a configuração dele. E agora o segundo PC do dia, que é a do Victor Alves, de número 352. Vamos começar ali pelo kit dele. A placa mãe. É uma Gigabyte 78LMT S2. Uma placa mãe muito básica para os processadores da linha FX. O processador dele é o FX6300, que também é um processador de entrada. Ele está sendo refrigerado, como vocês podem observar na imagem, pelo CPU Box, o padrão que já vem com o processador. E ao lado, nos slots de memória, temos ali dois módulos de 4GB cada um. São memórias da MarkVision com clock de 1333MHz. Um kit que é realmente para um PC de entrada. E eu já adianto que em termos de upgrade para esse kit aqui, não temos nenhuma opção. A placa de vídeo dele é uma R7-260X. Esse modelo aqui é o da XFX, como vocês podem ver ali, estampado na dissipação da placa. É um modelo com overclock de fábrica, a R7-260X. Ela deu uma sumida no mercado, né? Na verdade, ela foi substituída pela R7-360. Que a gente consegue encontrar com um preço bem bacana. Nesse Black Friday, inclusive, eu vi modelos de R7-360 sendo à venda ali abaixo de R$ 400,00. O que é um ótimo preço. Ela é uma placa muito indicada para quem quer rodar os jogos, nem que seja ali com gráficos mais reduzidos. E com certeza é uma excelente opção, visando um PC de até R$ 2.000, por exemplo. O gabinete da configuração, que para dizer a verdade eu não conhecia, é um MyMax New Shark. E eu digo a vocês que ele até me surpreendeu. Ele tem boas características. Eu dei uma pesquisada no valor desse gabinete e só achei ele disponível no mercado livre. E a faixa de preço dele fica ali, beirando os R$ 200,00. Algumas lojas, um pouquinho a mais. E galera, ele ficou com um ótimo custo-benefício. Vocês vão ver, a parte de dentro dele é bem interessante. Sobre o suporte a fãs, no caso a refrigeração desse gabinete. Eu procurei o site da marca, né? Para poder ver as especificações dele. Mas não encontrei nenhum tipo de informação, nada do tipo. Então eu vou me basear pelas imagens que o Victor mandou para a gente. O que fica nítido logo de cara, é que na tampa lateral ele tem uma furação por um fã de 120mm. Ele também tem mais um na parte frontal. Não deu para perceber se é um ou são dois. E na parte de cima, ele também tem uma entrada. Mas de novo, não deu para ver se é apenas uma entrada ou no caso duas. Já o painel frontal, ele vem com dois USBs de 2.0, um USB 3.0, entrada e saída de áudio. Do outro lado, dá para ver que ele tem duas partezinhas destacáveis ali. Provavelmente, é para você expandir mais duas USBs. E é bem provável que ele seja um produto chinês e remarcado com o nome da MyMax. Já na parte de dentro, já dá para ver ali o suporte a cable management. São vários buracos em vários níveis para a gente poder passar os cabos da fonte. Isso me agradou bastante. E dá para ver aí, o Victor conseguiu fazer uma arrumação excelente. Ficou realmente muito bom a organização dos cabos. Outro diferencial dele é que ele não tem baia de HDs atrapalhando justamente onde pega ali a placa de vídeo. Então, provavelmente, dá para colocar uma configuração bem top nele. E já que estamos aqui na parte da baia dos HDs, dá para ver que a baia é naquele formato de gaveta. No caso, o Victor tem um HD que é da CiaGate de 1TB. E tem mais dois slots, se caso ele quiser colocar mais HDs. E por fim, a fonte é uma Corsair CX600W. Um modelo de fonte que vocês já conhecem, acredito que é a que mais aparece aqui no canal. Ela e aquele modelo da EVGA. E apesar de algumas pessoas não gostarem muito dessa fonte, eu acredito que dependendo do preço, ela seja uma ótima opção. A máquina do Victor, eu cotei por aproximadamente R$ 2.000. Lembrando que esses preços foram pegos no boleto bancário e pode mudar muito conforme a data. Sobre upgrades futuros, no caso não tem muito o que fazer. A única alteração que eu acharia que seria mais importante aqui, no caso atualizar colocando um kit Skylake. Para depois, no futuro, colocar uma outra placa de vídeo mais potente. Já com o kit atual dele, eu não recomendo colocar uma placa de vídeo mais top. Até porque vai com certeza apresentar gargalo. Bom galera, finalizo por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E também, comenta aí o que vocês acharam sobre a configuração. Quais alterações vocês fariam. Se vocês concordam ou não concordam com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. Os comentários estão aí realmente para a gente bater esse papo sobre hardware, que é o que a gente gosta. Um abração a todos, obrigado por assistir. Vou agradecer também a todo mundo que tem mandado as fotos. Muito obrigado galera. Valeu e fui!